Música Cadê o Rê? Vamos, Rêzão! Vem cá que a gente tem uma surpresa pra você, gente! Tem um carrinho pra vocês! Ai, mentira, gente! Vamos lá! É isso aí, gente! Olha aí! Vai, Lívia! Vai, Rêzão! Tá aqui, meu brother! Que você, ué! Cara, cuidado pra você! Uhul! Nem consegui colocar o laço! Olha aí que beleza! Ai, gente! Que cachorro! Uhul! Que sério, cara! É! Carrinho! Carrinho! É o carro do papai e da mamãe! E aí, Calébio! E aí, Lívia! As emoções aí! Vai, Carinha, tá no carro! Olha ali o carro! Cara, vocês são bem vergonha! Eu te falei que Deus era fiel! Não falei, Lívia? Não! No momento certo, ele ia trazer o presente de vocês, que vocês mereciam! Vivi, vem cá! Eu acho que ela chegou primeiro! Eu tô assim, amor, deixa o riozinho aí na frente! Ó, tem que ver, cara! Não! Eu só quero falar um negócio pra vocês, cara! Que isso aqui é pra honra e glória de Deus! Amém! Fidelidade de Deus na vida de vocês! Pastores e igrejas que a gente ama lá nos Estados Unidos! A gente falou assim, do trabalho de vocês! E eles falaram, cara, a gente quer tá junto, a gente quer abençoar! Então, eles decidiram isso e o Kéo foi sensacional! Correu atrás, tá me ajudando de trás dos bastidores há muito tempo! Que é obrigado! E aí, ó! Vou mandar esse vídeo pra eles! Se vocês quiserem agradecer, podem agradecer pra eles! Que a gente não teve muito pra fazer isso, não! Vou filmar o carro pro pessoal ver, gente! Agradece! E aí, Renzo, o que você tem pra falar pros irmãos lá da América? E aí? Nossa! Deus abençoe vocês! Muito obrigado! Eu não tenho palavras, porque... É só Deus mesmo! Pra poder abençoar, pra retribuir a vocês, pra poder... Dizer o quanto nós somos gratos! Na verdade, obrigado por... É um verdadeiro agradecimento pra minha família, porque... Gente, é cuidar de Deus mesmo! Então, obrigado pela vida de vocês! Obrigado por tudo que... Com todo o cuidado de vocês, gente! Obrigado! E aí, Lívia? Você não gosta não, né? De um carro novo, né? A gente tá morando por isso há muito, muito tempo! E na verdade, a gente tava sem fé já! Daí, a gente tava voltando pra casa! Na verdade, eu fui pegar a van... E não tinha mais lugar na van, eles não deixaram eu ir... Por causa do Caleb! E aí, eu voltei chorando pra casa do Caleb, porque eu não tinha como eu ir embora pra mim! E aí, o Caleb falou comigo, Lívia, calma que Deus é fiel! Eu falei, Raquel, eu tô sem fé pra isso! E... Muito obrigada! Que Deus abençoe muito vocês! Eu não... Deus é fiel! Aleluia! E aí, vai olhar o carro, gente! Vai abrir! A chave tá na sua mão, né? Vai olhar o carro! Liga o carro! Eita, vê se você gosta! Que tal! Não, Caeta, eu vou morar primeiro! Ah, agradecer! Fazer o certo! Vem cá! Glória a Deus! Senhor, obrigado! Deus, obrigado! Deus, obrigado porque o Senhor é bom, Deus! E às vezes a gente... É igual a gente tava orando ontem, Senhor! Que é só o Senhor mesmo, nossa vida! Porque tem hora que a gente olha pra gente, pra tudo, assim... E Deus, é difícil demais, Senhor! Porque... Olhando pra nós mesmos, Deus, é muito complicado! A gente vê que a gente não consegue... Sabe, Deus? A gente olha pra gente e a gente vê... Sabe, não é possível! Mas aí a gente olha pro Senhor, Deus, e vê que é possível, sabe? Deus, e confiar e andar em pé no Senhor, Deus, é um desafio, Deus! E eu olho pra isso, Deus, e falo... Sabe, Deus, muito obrigado! Porque vale a pena, sabe? Confiar e crer no Senhor! Então, Deus, obrigado! Obrigado mesmo, Deus! Tanto pela vida dos irmãos lá, Deus! Que a gente... Muita gente provavelmente nem conhece, nunca viu, mas... O Senhor tocou, o Senhor moveu! Obrigado pela vida do Vinho e da Graça! Obrigado pela vida do Kéo! Da Brinca, da sua família e filhos que fizeram parte disso, então... Muito obrigado, Deus! E eu oro que o Senhor abençoe cada um deles, tá? É um homem de Jesus! Uhul! Uhul! Vai festa, gente! Vai lá, usa o carro! A gente tá ali, Renzo, pra passar a importação aí, aberta a porta já... A gente tinha que trazer vocês pra cá, entendeu? Por isso que tá passando aqui, eles não vão aí! Eles estão assim, vamos pra Tchengirá! Não, gente, não vão, não! Não tem jeito, não! Aquele dia que nós fugimos, né, com esse cara aqui... Aquele dia que nós fugimos, né, com esse cara aqui, nós viajamos 200km daquela manhã... 100 de ida e 100 de volta pra ver um carro! Gente... E a gente não podia falar... É, e eu tenho que sair cedo, dois lados, mentira! O que? Gente, vocês foram lá com o baial! Entra aqui com ele, Lívia! Vai lá! Ô, Lívia, aquele dia ainda chegou e falou assim... Você combinando com a Tati, você queria ir naquele dia, eu entrometido lá na feira, eu falei, não, não, não vou não, mas vou, é outro dia, aí eu vi que você olhou pra mim assim, tipo assim, velho, que me entrometi, velho, que a gente quer ir aqui! Ah, tá mó bonitinho o carrinho, gente! Ó, que é, tá muito bom, mano! Não deu tempo de lavar hoje, cara, deu tempo! Que equipe, Caleb! Ah, é City? City, City, Honda City! Ah, City, gente, tá lembrando! Foi profético o que a gente jogou hoje! Olha esse, Caleb, fala assim, ó, copa um cap! Faz, copa um cap! Faz assim com a mãozinha, faz! Ela acordou agora, ó... Fala, thank you! Fala, thank you! Liga o carro! Gente... Perdendo a embreagem! Não, não, não. A gente estiver na primeira, é pra mim. Segura aí! Êêêê! Úoo! Ó! É isso aí, né? Dá um tchauzinho aqui, gente. Olha aqui, Cleve. Faz assim. Faz assim, Cleve. Palpão pra um cara. Palpão pra um cara. Eeeeee! Bora, Rezão! Mas dirige na esquerda, hein? Esquerda, virando. Maravilha.